Fala galera, eu sou o Gustavo da eMovie e eu vou apresentar para vocês agora o unboxing do InMotion L8F. Vamos lá? O manual e o certificado de garantia, as rodas auxiliares para transportar a sua scooter e a caixa com a fonte de alimentação. A sua scooter vem na posição compacta. Para descompactá-la, pressione a alavanca e levante a alça onde são fixadas as manetes. Você ouviu o estalo. Fecha a segunda alça para travar. Para travar as manetes, levante a alça, encaixe no parafuso de guia e desça novamente a alça para travar. A sua scooter é composta pelo freio mecânico, painel de LED com indicação de luz vermelha para alerta de frenagem, shape com adesivo antiderrapante, alça para repouso, mastro em liga de alumínio e acelerador e freio. Nós temos a manete do freio com indicação touch e do acelerador. O painel tem o demonstrativo de indicador de bateria em LED, a velocidade e a conexão Bluetooth. Para ligar seu scooter, é só deslocar para frente. O painel de LED lá se acender. Para acender a luz de farol noturno, pressione o botão de freio por 3 segundos. Para apagar, pressione novamente por mais 3 segundos. Você consegue configurar as cores do painel de LED e os temas, bem como acender a luz de farol noturno, também pelo aplicativo. Para compactar a sua scooter, levante a alça, compacte as manetes, solte a trava e pressione a alavanca, descendo até que você ouça o estalo. E pronto. Tendo o período da sua scooter, para facilitar o acesso ao bico, utilizando uma moeda, solte o parafuso de plástico para retirar a máscara de proteção do LED, facilitando o acesso ao pneu. Coloque a capa plástica de proteção do LED, encaixando o cabo no espaço para alimentação, encaixe a ponta da peça plástica no corpo da scooter e posicione encaixando no parafuso de fixação. Para acessar a porta para carregar a sua scooter, é só retirar a borracha e conectar a fonte. Após o uso, lembre-se de colocar para evitar a entrada de água. Então é isso, galera. Para saber mais, acesse nosso site e siga a Emovie nas redes sociais. Até já!